Opa! Fala pessoal! Beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o primeiro episódio de Patrulha Kalina! Mike Pops! Save Adventure Bay! Pessoal vamos lá! Tem série completa do Patrulha Kalina tá com tudo? Para quem quiser assistir é só ir lá na playlist. E vamos lá! O jogo conta com 31 troféus Compra a tira inclusa. Apesar do título tá em inglês, o jogo tá em português. Minha única experiência com Patrulha Kalina é o jogo que eu joguei. Tá, eu não assisti ao desenho. Mas vamos nessa. Vou jogar uma missão por episódio. E vamos embora. Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido. Um meteoro caiu na praia da Baía da Aventura. Está seguro. O meteoro caiu perto da praia sem causar muito estrago. Trabalhe em equipe para descobrir onde ele caiu e leve-o para o farol. Use a garra do rock para coletar e reciclar o lixo na praia. Use Rubble para limpar o caminho para que possamos mover o meteoro. É isso aí! A Patrulha Kalina tá com tudo! Hockey! Rubble! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom trabalho. Agora ajude Rock a usar as ferramentas de energia para levantar o meteoro. o rock mover gancho e pressione o botão para agarrar o metrô é muito bem a missão completa bom trabalho com as as mãos troféu superpoderes o troféu superpoderes, ele é referente ao, ok, a, bom, a, a, esse, bom, complete a missão de resgate ou meteoro, então pessoal, é isso, tá, o vídeo vai acabando, porque eu falei que seria um vídeo curto, se curtiu não esquece, claro, o like pra ajudar, no curtir fica a vontade, deixa o dislike, se você for novo pra quem se inscreva no canal, tem vídeos quase todo dia, e é isso, valeu, falou e até a próxima, eu fui.